Foi numa festa, gelo em Cuba livre E na ventrola, whisky e a go-go A meia luz e o som de Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a sua energia Quando peguei de neve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Tô aqui no fim da festa Num beijo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E já pensava do you wanna dance Vem pra você, sonha mas não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E já pensava do you wanna dance Vem pra você, sonha mas não faz mal Foi numa festa, gelo em Cuba livre E na ventrola, whisky e a go-go A meia luz e o som de Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a sua energia Quando peguei de neve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo então você se rendeu Eu perguntava do you wanna dance E já pensava do you wanna dance Vem pra você, sonha mas não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E já pensava do you wanna dance Vem pra você, sonha mas não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E já pensava do you wanna dance Vem pra você, sonha mas não faz mal Eu perguntava do you wanna dance Eu perguntava do you wanna dance E já pensava do you wanna dance Vem pra você, sonha mas não faz mal 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 Obrigado.